Como é que pode um Estado que cresce e cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, a sua receita, não ter dinheiro suficiente para poder fornecer, entregar para a população motogrossense saúde com qualidade, educação com qualidade, segurança e por aí vai? Como é que pode um negócio desse? Como é que vai resolver, como é que vai tirar esse Estado que beira o Estado de insolvência da UTI? Não dá para tirar esse Estado com melhorar ou com aspirina, não tem jeito. Tem que ter antibiótico, tem que ter um remédio forte. E o remédio forte contra uma situação que beira a insolvência, só tem uma palavrinha-chave que é exatamente isso que Mauro Mendes já começou a fazer. Se chama austeridade. É preciso que se tenha um bom plano de gestão e que, de certa forma, tome medidas fortes, decisivas, para que realmente a curto prazo isso possa ser resolvido. É preciso equilibrar as contas, estabilizar esse paciente, fazer com que ele volte, pelo menos, a um Estado estável de saúde para que as medidas possam ser tomadas. E é exatamente esse reajuste, essa tentativa de equilíbrio fiscal que o governador Mauro Mendes está buscando fazer. Na virada do ano, Rogério Galo disse o seguinte, olha, definitivamente não vou jogar a toalha, mas a situação do Estado é terrível. Nós podemos melhorar caso o FEC se chegue, caso o FETAB aconteça. Existe a proposta, na semana que vem, da junção, da apresentação de nove ou dez projetos de lei por parte do governo Mauro Mendes, na Semida Legislativa, dentre eles a junção do FETAB 1 com o FETAB 2. Essas ações todas são para que o Estado possa ganhar um pouquinho mais de oxigênio, um pouquinho mais de recursos, para que ele possa, de certa forma, tentar equilibrar as suas contas. Muito mais do que as ações do governo, do executivo, na tentativa de equilibrar essas contas, é preciso que se tenha um chamamento. É preciso que se tenha um entendimento com os poderes. Como é que Mauro Mendes vai fazer isso? Esse é o grande desafio dos próximos 90 dias para Mauro Mendes e a sua equipe. Mauro Mendes deve enviar, em uma semana, a Assembleia Legislativa, a Reforma Administrativa, FETAB e novas leis. Aí a informação é de que todas essas leis serão encaminhadas na próxima segunda-feira, porque os trabalhos serão reiniciados na terça, lá da Assembleia. Todo o conjunto de lei que pretende ser debatido com a Assembleia e, possivelmente, aprová-las, será encaminhada para o debate na Casa de Leis. E uma informação interessante, teremos aqui uma versão pantaneira da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o governador diz o seguinte, é uma lei que prefiro, neste momento, não adiantar detalhes, porque faz parte da estratégia de fazer um debate com toda a sociedade, com os autores envolvidos em cada lei dentro da Assembleia, que é o espaço democrático para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto